E aí galera do YouTube, estamos aqui hoje para um novo vídeo e hoje eu vou dar uma super dica para vocês. Como nós vamos fazer para nós filtrar a água da máquina do lavar roupa de um jeito mais eficiente. O filtro da máquina original só tem esse pequeno filtro aqui embaixo, que nem sempre recolhe todas as sujeiras e acaba dando bolinhas e outras coisas na sua roupa, que você colocar na máquina do lavar roupa. Então nós vamos colocar um filtro caseiro. Na verdade é uma planta, na verdade é aquelas esponjas caseiras, uma esponja caseira que nós vamos utilizar aqui então. Você pode trocar quando quiser, quando ela estiver suja, pode tentar lavar. Não vai gastar nada, claro, porque você pode plantar no seu quintal, assim como nós plantamos aqui também. Nós usamos o dia a dia para tomar banho. Eu prefiro esse tipo de esponja aqui, acho bem melhor do que essas compradas. E vou estar mostrando como deve ser instalada a esponja aqui e como é que vai ficar na máquina e o funcionamento dela. Então galera, aqui está o nosso filtro. Aqui está a esponja caseira, como eu falei para vocês. Essa esponja aqui, não sei se em todo o Brasil tem, mas aqui no Rio Grande do Sul é muito plantada. Esse tipo de esponja é utilizado no interior, principalmente na cidade também. E até vende em algumas revistas, se não me engano veio no Avon para vender alguma coisa, saindo bem carinho até o valor delas. Mas aqui a gente não paga nada porque a gente planta atrás de casa. Só vou cortar aqui a esponja, tirar mais ou menos a medida dela que vai ficar aqui. Opa, ela se... Eita! Corta a esponja e a gente vai abrir ela. A gente só vai abraçar aqui no filtro ela. Então ele vai ser um filtro natural, mais ou menos da... Então ele vai ser um filtro natural que vai servir para a máquina lavar roupa. A gente só vai encaixar ele aqui dentro da máquina assim. Só encaixar, fazer ele entrar. Tampar. Deixa eu ver se eu mostro aqui na itália. Aqui então tem uns buraquinhos da máquina. Então, ali é que vai entrar a água. E esse filtro aqui vai filtrar a sujeira que ele vai pegar quando a gente estiver lavando. Então galera, depois de vocês tiverem utilizado a máquina, a gente sempre tira o filtro para limpar. Vamos ver como é que ficou o filtro depois. É mais ou menos assim que vai ficar o filtro depois de ser utilizado a máquina. Se quiser, você pode tentar lavar ele ou utilizar até ele fechar completamente aqui, porque eu não consegui filtrar mais. Vamos tentar dar uma lavada aqui no filtro. Se quiser, dá para reutilizar várias vezes. É só a gente dar uma lavada e utilizar de novo na máquina. E é isso daí então galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir, deixar seu joinha ali embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu galera e um abraço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.